4º Congresso Ibero-Americano em Investigação Qualitativa e 6º Simpósio Internacional de Educação e Comunicação Apresentação do artigo Implantação do Consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano Uma alternativa para a destinação de resíduos sólidos urbanos regionais Sob autoria desta que vos fala, Karine Marques Bernardo Em parceria com Mayara Cristina Tristão, Renata Alessandra Evangelista e Iramaia Ferreira Barreto Todas vinculadas à Universidade Federal de Goiás Regional Catalão Os resíduos sólidos, mais conhecidos como lixo, são descartes resultantes das atividades humanas em sociedade A sua geração se dá na transformação de matérias-primas, no consumo e na disposição final As atividades de coleta, limpeza pública e destinação destes rejeitos são de responsabilidade dos municípios E ao longo de anos, estes municípios foram responsáveis por criar sua própria legislação E firmar ajustes para atender a estes fins específicos No entanto, a Lei nº 12.305, de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos Definiu aspectos legais aplicáveis aos municípios Tornando-se necessário avaliar e reorganizar a estrutura legal da administração municipal Para adequá-las às novas diretrizes A Lei nº 12.305, de 2010, dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes relacionadas à gestão integrada E ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os classificados como perigosos Além disso, determina as responsabilidades dos geradores e do poder público Estimula também os municípios e empresas a criarem programas de manejo e proteção ambiental Prevê a obrigatoriedade da eliminação dos vazadores a céu aberto, conhecidos como lixões E sua consequente substituição por aterros sanitários Esta última determinação é a que mais tem causado impacto Especialmente nos municípios de pequeno porte Uma vez que possuem poucos recursos disponíveis para construção e manutenção de aterros sanitários Para tentar diminuir este problema O Governo Federal tem estimulado a formação de consórcios públicos entre os pequenos municípios Para implantação e operação conjunta do aterro sanitário O consórcio intermunicipal é um instrumento essencial para o atendimento das disposições da Lei de Resíduos E apresenta como vantagem o ganho de escala Uma vez que quanto maior a quantidade de pessoas atendidas Menores serão os custos de instalação e manutenção Minimizando assim as despesas públicas Além disso, irá facilitar a captação de recursos junto ao Governo Federal Pois estes municípios consorciados terão prioridade nos pleitos Por recursos do Programa de Aceleração do Crescimento Avaliando os benefícios de gerir e operar de forma integrada a destinação final dos resíduos sólidos urbanos Quatro municípios da região sudeste do estado de Goiás Aderiram a esta iniciativa com a intenção de atender a legislação Sem sacrificar seus recursos financeiros O consórcio intermunicipal do sudeste goiano Compreende os municípios de Goiandira, Nova Aurora, Comari e Ayanguera Beneficiando uma população de mais de 11 mil pessoas Que juntos estes municípios geram cerca de 12 toneladas de resíduos por dia Neste cenário é que se enquadra o objetivo deste estudo Pretende-se relatar a implantação do consórcio entre estes municípios Destacando vantagens do estabelecimento e as dificuldades gerenciais encontradas na implantação do mesmo Este trabalho vai contextualizar, ainda que parcialmente, a seguinte problemática Sob o ponto de vista gerencial Como ocorreu a implantação do consórcio intermunicipal do sudeste goiano Aspectos metodológicos do artigo Trata-se de uma pesquisa descritiva, exploratória Com abordagem qualitativa do tipo estudo de caso Realizada em uma associação pública no interior do estado de Goiás O instrumento de coleta de dados abrangeu entrevistas Estudas efetuadas junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente do município de Goiandira E consultas a documentos oficiais como planos municipais de resíduos sólidos Atas de reuniões e leis regulamentadoras A análise dos dados foi feita utilizando-se de uma sistematização das informações coletadas As quais foram catalogadas e categorizadas conforme as seguintes variáveis Inicialmente, buscou-se identificar quais foram as etapas percorridas Para a formalização do consórcio entre os municípios Em seguida, buscou-se identificar as maiores dificuldades encontradas pelos gestores Além de identificar as vantagens e desafios gerenciais da implantação do consórcio E os benefícios esperados para a população Já partindo para a apresentação dos resultados Iniciando pela caracterização do empreendimento O consórcio intermunicipal do Sudeste Goiano É uma associação pública Criada em 24 de novembro de 2010 Com a participação dos municípios de Goiandira, Nova Aurora, Cumaria e Anguera Como mostra a figura a seguir O projeto contará com um aterro sanitário Um centro de triagem E quatro estações de transferência Localizada nas áreas abrangentes dos municípios consorciados O período de vigência do projeto é de 20 anos Sendo beneficiadas as populações urbanas e rurais Tanto das sedes quanto dos distritos Em todos os municípios do consórcio Em relação aos dados territoriais, populacionais E disposição final de resíduos Que os municípios atualmente utilizam Verifica-se que os quatro municípios Membros do consórcio Estão localizados no Sudeste Goiano Na micro região de Catalão Conhecida como região da Estrada de Ferro A aproximadamente 260 km da capital goiânia O município de Goiandira É interligado ao de Nova Aurora Através da GO-210 E ao município de Cumari Através da GO-402 Que segue respectivamente Ao município de Ayanguera O consórcio abrange Um território total De aproximadamente 1.496 km² No qual reside uma população De mais de 11 mil habitantes Como descrito abaixo Os quatro municípios em questão Utilizam como método De disposição final dos resíduos O aterro controlado Essa técnica consiste em dispor Os resíduos sólidos Especialmente o lixo domiciliar Em camadas cobertas pelo solo As etapas percorridas Para a implantação do consórcio Intermunicipal do Sudeste Goiano Foram as seguintes Primeira etapa Diagnóstico Momento em que foram realizadas Reuniões e discussões Entre os gestores dos municípios Acerca das vantagens Do estabelecimento do consórcio E esclarecimento de dúvidas Das partes interessadas Segunda etapa Protocolo de intenções Documento debatido E assinado pelas autoridades políticas Dos poderes executivos E esse protocolo estabelece O funcionamento do consórcio E descreve desde a sua denominação Finalidade Prazo de duração e sede Até mesmo normas de convocação E funcionamento de uma assembleia geral Para a elaboração do estatuto Terceira etapa Agenda política Quando ocorreu Submissão do protocolo A Câmara Municipal de Vereadores De cada município Nesta etapa Nenhuma dessas prefeituras Enfrentou resistência Uma vez que a proposta de consórcio Foi aprovada na Casa Parlamentar Dos quatro municípios Quarta etapa Registro legal Foi efetuado o registro De CNPJ do consórcio E a elaboração do estatuto Quinta etapa Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Cada município associado Encomendou um estudo técnico Nesta etapa Que abrange dados qualitativos E quantitativos Esse estudo foi realizado em loco E apresenta de forma detalhada A situação real de cada prefeitura No que diz respeito Ao serviço de coleta Tratamento Destinação final Estimativa de quantidade De lixo Gerado diariamente Principalmente A sexta e atual etapa Corresponde ao estudo Do território De instalação Do aterro Algumas áreas Foram levantadas Anteriormente Mas no entanto Elas foram demarcadas Como inviáveis Pela agência ambiental Do estado de Goiás Devido a proximidade De nascentes Protegidas por lei A previsão inicial Era de que o empreendimento Estaria operando Desde o mês de agosto De 2014 Porém Vários desafios Foram encontrados Em sua maioria Problemas de gestão Logo Os gestores Encontram-se atados Na etapa De escolha De uma nova área Que se enquadre A normas E resoluções Impostas Pelo órgão ambiental As despesas Com a construção Equipamentos E máquinas Para a instalação Do empreendimento Serão divididas Igualmente Para os quatro municípios Consorciados Sendo que As despesas Operacionais Do aterro Serão rateadas Proporcionalmente A quantidade De resíduos Que cada município Produz diariamente Ou seja Quanto maior A quantidade De resíduos Gerados Maiores serão Os recursos Destinados Para a manutenção Do aterro Vale destacar Que nem todos Os resíduos Gerados Pelos municípios Consorciados Serão encaminhados Para o aterro Somente os rejeitos Que não podem ser Reutilizados Terão tal destinação Os resíduos Que podem ser Reutilizados São chamados Recicláveis Passarão pelo Centro de triagem Onde serão Separados Por finalidade E serão Revertidos Em renda Para a manutenção Do próprio consórcio A expectativa É que o consórcio Tenha a personalidade Jurídica Própria Para gerar Tarifas De serviços A serem cobrados Do contribuinte Caracterizando Uma forma De gerar Seu próprio sustento Sem depender Unicamente De recursos Das prefeituras As dificuldades Relatadas Foram relacionadas A transição Política Uma vez Que em meio A esse processo De planejamento Das ações Do consórcio Ocorreram Eleições municipais E três Dos quatro municípios Participantes Do consórcio Vivenciaram Troca de gestores E das equipes Envolvidas No trabalho O que acabou Por retardar A evolução Do processo O maior desafio Relatado Foi encontrar Profissionais Qualificados Na área E também Pessoas ligadas Ao executivo Que soubessem Lidar bem Com o assunto Inclusive Em aspectos Jurídicos As vantagens Identificadas Para a implantação Do consórcio São Estreitamento Político Entre os municípios Geração de renda E emprego Além de proporcionar Melhor qualidade de vida A população E preservação Ao meio ambiente O estudo Realizado Mostrou que Várias ações Precisam ainda Ser desenvolvidas Pelo consórcio Para que os resíduos Sólidos da região Tenham uma Destinação adequada Além da construção Do aterro Os municípios Terão que desenvolver Atividades De reflorestamento E de recuperação Das áreas Que atualmente Funcionam Como lixões Como constatado Neste estudo O governo federal Aprovou a lei Da política nacional De resíduos sólidos E impetrou Um prazo De quatro anos Para que os municípios Se adequassem O prazo Foi expirado No ano de 2014 No entanto Muito ainda Se tem a fazer Para tornar Funcional Esta lei Para o atendimento Da lei Os municípios Analisados Neste estudo Se adiantaram No processo De planejamento Da implantação Do consórcio Com a finalidade De operar O aterro sanitário No entanto Forças adversas Principalmente Por questões Políticas E gerenciais Fizeram com que O projeto Estacionasse no tempo Pode-se dizer Que a política nacional De resíduos sólidos Causou uma reviravolta Nas administrações Municipais Os gestores Que até o momento Enfrentam Problemas estruturais E políticos Para se adequarem A legislação Ainda podem enfrentar Pela frente Um desafio gerencial Ainda maior Principalmente relacionado A operação Do empreendimento Para a operação Do aterro Os municípios Terão que desdobrar Esforços Garantindo não só A estrutura Como também Pessoas qualificadas Para executarem As operações Os municípios Associados Precisam ter ciência Da harmonia Necessária Nas discussões Iniciais Na administração Do negócio E também Do investimento Financeiro Que cada parte Associada Deverá efetuar Diante do exposto Neste estudo O que se nota É que as prefeituras Dos municípios Do consórcio Encaram o papel Da gestão municipal Neste primeiro momento Como um impulsionador Do consórcio Para que Em um futuro próximo O empreendimento Possa estar operando De forma autônoma Generando O seu próprio sustento E sua própria gestão Estas são as referências Utilizadas neste estudo Os nossos contatos Para eventuais Esclarecimentos necessários E o nosso Muito obrigado